Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não, não. O que você está indo? Sim, a caughtinha está limpa. Tereza? Ainda na quinta. Só garante a quinta. Aqui está uma quinta. No tem. Aqui está uma equinta. o que você está indo trimestre? Você fica voltando aqui. Não, não. Aqui está, você fica mais longe. Você fica mais longe. Você está em frente? Você não está chegando aqui. Você fica muito longe da minha fé? Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.